Você já cansou de... Eu te amo. Amanhã eu deposito cheque sem falta. Chega! Mentiras nunca mais! Apresentamos o Torne-se um Detector de Mentiras Humano, de Robert Abraham. O curso que vai tornar você uma pessoa astuta, esperta e, sobretudo, respeitada. Aprenda passo a passo, de forma simples e objetiva, a detectar mentiras em 30 segundos ou menos. Utilizando técnicas avançadas de programação neurolinguística e linguagem corporal, você vai ser capaz de identificar os mentirosos, evitando desgraças, perdas financeiras e emocionais. Essas técnicas são fáceis de aprender e vão expor as mentiras que lhe contam nas mais diversas situações.